Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Notícia urgente. Infelizmente morreu a atriz Tete Medina, aos 84 anos de idade, famosa por participações em novelas. A artista atuou em folhetins em marcantes novelas como Água Viva, de 1980, e Coração Alado, também de 1980, todas da TV Globo. No cinema participou de produções como A Casa Assassinada, de 1971, Os Inconfidentes, de 1972, e Eu Sou Vida, Não Sou Morte, de 1973. A causa da morte dela não foi informada para a imprensa. Nós lamentamos o falecimento da atriz Tete Medina. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima notícia.